Entupi o buraco aí, o esgoto. Já isso aqui não dá mais pra aguentar. Este é o cenário para quem vive no loteamento quinta do portal. Os moradores alegam que este esgoto, que fica no entroncamento das ruas Leonir da Silva e Antônio Alberto Moreira, transborda constantemente, invadindo a via e prejudicando a circulação de carros e pessoas. O Samuel chegou a sofrer um acidente e ir para o hospital por causa das más condições da via. Eu estava ali em cima brincando, daí eu fui descer ali para a minha rua, né? E daí eu fui virar aqui no caso do buraco que bate no poste. E aí você foi desviar do buraco e se machucou? Sim. Você tem algum receio de brincar aqui na rua? É, eu brinco aqui algumas vezes, né? Mas eu brinco mais ali embaixo, por causa aqui do buraco. O Darcy vive na região desde que nasceu e conta que esse problema existe há anos. Podia ser melhor, né? Porque se não tivesse esse buraco aqui, meu filho não teria ficado no hospital um mês, na UTI. Teve que botar gesso na boca, quebrou o maxilar. É complicado, né? A gente está abandonado nessa rua aqui, né? A gente está abandonado. A gente precisa que eles venham aqui e dêem um jeito aqui de botar um saneamento, botar um asfalto. Melhorar para nós aí, que a gente paga água e luz aí e não temos nada disso. Pagamos impostos de carro, né? Os pessoal aí quebram o carro, o caminhão do lixo não entra, SAMU não entra nessa rua aí. Tudo é uma dificuldade para nós aí, sem contar o cheiro horrível aí. É difícil, né? Conviver com esse cheiro aí. Tu tá aí, tá vendo aí o cheiro que tá aí? Insuportável, né? A estimativa é que mais de 10 mil moradores residam no loteamento quinta do portal, aqui na Lomba do Pinheiro. Mas este é um dos pontos mais críticos, principalmente pelas imagens que são possíveis de analisar. Há um total abandono. E o que se quer, nesse momento, é uma solução definitiva. A gente já está nessa situação de abandono há aproximadamente mais ou menos 10 anos, cara. E a gente não aguenta mais esse furo de esgoto diário aí. O Vitor também mora na rua e aponta outros problemas do local. A gente passa todo dia com mau cheiro, com um monte de mosquito também que posa ali. Minha preocupação também é as crianças brincando de pé no chão. E fora minha preocupação é o mijo do rato também, que pode também prejudicar a situação deles. É precário essa rua aqui, a gente faz de tudo.